Eu ontem tentei cangar Lutei para não chorar Mas algo dentro de mim Me fez ficar triste assim Perdi você e com você foi todo o meu tudo E sem você eu não consigo ficar Me chamam de vagabundo Porque acham que meu mundo Não tem condição de ser Eu ontem tentei cangar Lutei para não chorar Mas algo dentro de mim Me fez ficar triste assim Perdi você e com você Foi todo o meu tudo E sem você eu não consigo E sem você eu não consigo ficar E sem você eu não consigo ficar Perdi você e comecei a ver E sem você eu não consigo ficar